As pesadas Vai chover muito ainda Olha como é que tá essa nuvem Fechou todinho o céu O cachorro não para de caçar Isso aí é um cachorro que parece uma raposa Ele não para quieto Até na chuva ele quer caçar Luíde, olha lá, não parece uma raposa É lindo Olha Estamos tomados por ETs Isso aí parece aquele filme O nevoeiro Olha como é que tá esse céu Gente, isso aí no fundo É o Chaves Olha como é que tá Olha, parece uma rodéola Tá fechando tudo Eu, hein Tá fechando tudo Tá fechando tudo